Quando você vem Extrapolando a minha escala, risteira E o tremor também Vai soterrando meu discernimento Quando mais ninguém procura nas fissuras de um passado E a rotina tem que lidar com ferros retorcidos Quando você vem Desmoronando minhas estruturas Pra dançar tão bem Nos entulhos das lembranças vagas Procurando alguém Pelos resquícios do que foi vontade Indo mais além Nos escombros do que desejamos ser Haverá quem queira gastar A saliva pra distrair Haverá sismo aguardar Outro sismo Presença Hecatombe Quando você vem Extrapolando a minha escala, risteira E o tremor também Vai soterrando meu discernimento Quando mais ninguém Celebra das ruínas daquele futuro E a rotina tem Quem dizer amém Quando você vem Desmoronando minhas estruturas Pra brindar com quem Se esquece das lembranças boas Procurando alguém Pelos resquícios do que foi covarde Ficando aquém Nos escombros do que evitamos ter Haverá quem queira lamber As feridas Pra distrair Haverá Sismo aguardar Outro sismo Presença Hecatombe